Muito bem, eu sou o Lucas! Muito bem, eu sou o Gi! Muito bem, eu sou o Rony! E hoje nós vamos abrir brinquedos cobertos de massinha! Basicamente, aqui nesses blocos de massinha tem um monte de brinquedo fechado pra gente abrir! E o mais legal do vídeo de hoje é que eu tô muito curioso pra saber quais são esses brinquedos! Olha só esse daqui! Será que é um pirulito gigante? Ih, esse aqui parece um boné, gente! Olha aqui! Será que é um boné? Parece um boné, tá vendo? Ele parece um chapéu! Da aventureira vermelha! Gi, é o seu boné! Que legal! Tem muito brinquedo, então o vídeo de hoje vai ser incrível e muito divertido! Qual será essa caixa aqui? Olha essa, Lucas! Nossa, olha essa caixa gigante aqui, gente! E eu vou gostar muito de gravar esse vídeo por causa da surpresa! Porque a gente não sabe quais são os brinquedos e a gente vai descobrir agora! Estão preparados? Sim! Esse aqui eu sei qual é! Eu sei que brinquedo é esse aqui! Qual? O brinquedo do Bob Esponja! É verdade! Porque ele parece o Bob Esponja, gente! Olha que legal! Agora, olha só! Preparados para escolher um brinquedo cada um? Sim! Basicamente, a gente vai escolher um brinquedo e cavar o brinquedo todo assim, olha! Tá vendo? E tira a massinha assim! Lucas! Mas você vai descobrir antes, tampa? Não! Mas ele pode descobrir, porque eu escolho esse daqui! Uou! O que será esse brinquedo? Vamos ver qual é! Vamos ver! Qual você escolhe, Gi? Deixa eu pensar... Escolhe um bem legal! Vai! Escolhe um verde! Um verde! Essa caixa aqui deve ter muita coisa legal! E você, Rony? Eu quero esse aqui! Então você escolheu um verde, você um verde e eu um amarelo! Uou! Deixa eu abrir o meu primeiro para ver o que é! Preparados? Sim! Um, dois, três e... Tira a massinha toda! Legal! Olha, tem massinha até aqui, gente! Que incrível esse tipo de vídeo! É a primeira vez que eu faço um vídeo aqui abrindo brinquedos cobertos de massinha! E você sabe qual é o mais legal, Lucas? O quê? Que a gente pode brincar com o embrulho! A massinha é própria para brincar! Mas não pode colocar na boca, não é, gente? Sim! Porque a massinha não pode comer! E olha aqui o meu brinquedo! Tô tirando ele todo aqui! Filma aqui, Luiz! Filma aqui eu tirando ele todo! Deixei limpinho! E esse é o meu brinquedo! Homem de ferro! Homem de ferro! Rony! São as mãos do homem de ferro da armadura dele! Eu tô vendo! E parece que tem um botão! Vamos ouvir! Cuidado que ela pode disparar, Lucas! Será que ela solta raios lasers espaciais? Será? Meu Deus! Eu tô muito animado para abrir esse brinquedo! Agora abre o seu, Rony! Agora sou eu! Abre o seu brinquedo! Abre bem! Abre bem! Vai, Rony! E aí? Lucas, olha aqui! É da Peppa Pig! Então abre rápido pra ver o que que é! Ih! Ih! Rony, eu já sei o que que é! O quê? Eu já sei o que é o seu brinquedo! O quê? É um brinquedo que vem duas coisas em um só! Além de brincar de ventinho... Uou! Ele vem com doce dentro! Não! Sim! Eu só não sei como é que faz... Ah! Tem uma embalagem aqui, olha! É só abrir essa embalagem e pegar os doces! Tá preparado? Sim! Depois que a Gi abrir o brinquedo dela! Vai, Gi! Vai, Gi! Vai, Gi! Vai, Gi! Tira tudo, Gi! Olha! Parece a Ana! Será que é da Frozen? Tira aí, Gi! Frozen! É brinquedo da Frozen! Abre, Gi! Abre, Gi! Tira tudo! Tira tudo, Gi! Vai! Tira toda a embalagem do brinquedo! Isso! Atrás também! Tira tudo! Isso! Uou! É uma boneca mesmo, Gi! Olha! É a Ana! Tem uma boneca da Ana, Gi! Deixa eu te ajudar aqui! Que legal! Tira essas massinhas! Que linda essa Ana! Olha quanto embrulho, gente! Uou! E agora, o que será que essa boneca faz, hein? A gente vai ter que descobrir! Shhh! Você quer brincar na neve? Sim! 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 Eu quero! Eu quero! Eu quero brincar na neve com você, Ana! Eu te amo! Você e eu somos um par! Sim, ela falou que eu sou um par dela, viu? Ela falou que eu sou um par dela, vamos ver mais! Eu sou um par dela! 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 Sim, o goleador a abraços quentinhos! Bom, gente, vamos começar a brincar com os nossos brinquedos? Sim! Tirando da caixa em 3, 2, 1, valendo! Muito bem, gente, agora a gente vai mostrar pra vocês os nossos primeiros brinquedos! O meu são duas luvas do homem de fé! Tá gostoso o ventinho aí? O que foi? É muito bom! É bom? Deixa eu ver, faz em mim! Cadê? É bom demais, Lucas! Deixa eu ver! Não, continua, continua que tá bom! Não, continua que tá bom! Não, continua! Não, continua, continua! Deixa eu ver mais um rá! Lucas! 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 É muito bom esse ventinho! Lucas! O que foi? Desse jeito a pilha vai acabar! É verdade! Para, para! Não gasta a pilha não, que tem que mostrar pro pessoal de casa! E olha só o meu brinquedo como que é! São luvas do homem de ferro! De verdade! Porque ela faz barulho! Olha isso aqui, silêncio! Ela lança poder! Olha isso! Eu adoro as minhas luvas do homem de ferro! E olha aqui! A minha super força! Lucas! Lucas! Isso é um brinquedo! Você nunca pode esquecer! É só pra brincar! Tá vendo, gente? Às vezes eu fico muito animado! Quando eu fico muito animado, eu fico muito empolgado! Quando eu fico muito empolgado, eu fico muito desastrado! Ai! Tem que tomar cuidado pra onde eu miro isso aqui, né? Vai que solta um raio laser! Às vezes eu fico muito animado! Quando eu fico muito animado, eu fico muito empolgado! Quando eu fico muito empolgado, eu fico muito desastrado! Ai! 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 Tem que tomar cuidado pra onde eu miro isso aqui, né? E o seu brinquedo, Gi? Cadê? Olha o meu! É a Ana! Ela anda, olha! E ela fala... Eu não sabia que o inverno podia ser tão bonito assim! Ela gosta de inverno! Adorei a sua Ana! E ela anda porque ela tem rodinha aqui, olha! Tá vendo? Vamos ver se ela anda muito! Vai, Ana! Anda! Ela não sabe correr! Ela anda devagarinho! É porque ela não sabe correr, entendeu? Vai, joga aí! Deixa eu ver! Deixa eu tentar, então! Pera aí! Vai! Ela dançou, Lucas! Uou! Mais uma super dança aí! Escorregou! Escorregou numa casca de banana! Eu falei que não pode deixar a casca de banana aqui, olha! Tá vendo aqui a casca de banana aqui, ó! Eu avisei! Não pode deixar a casca de banana! Eu avisei, mandando aí! Aí escorregou, entendeu? Eu acho que vocês estão usando a imaginação demais! E eu acho que você tá enrolando muito com esse brinquedo aí! Abre e solta a bala! Bota a bala pro desamigo, vai! Rony, vai acabar a pilha! É bom demais! Sabe onde tá a bala? Em algum compartimento secreto, né? Eu não vou contar! Ele já descobriu! Já achei, Gi! Olha a balinha aqui! Pega aí, Rony! Já pegou? A balinha é maravilhosa da Peppa! É maravilhosa! Sim! E além de ter bala, a gente brinca de... Cadê? Quer ver? Lucas! 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 Esse negócio é bom demais! Lucas! O que foi? Você botou o ventinho e fez... Claro que não! Eu tô gravando o vídeo! Eu nunca ia botar o ventinho e fazer... Acabou de fazer! Lucas, você tá fazendo de novo! Vamos gravar! Muito bem, eu sou o Lucas! Espero você aí no próximo vídeo! O que foi? Não vai acabar com o vídeo? Olha quanto brinquedo tem pra gente abrir! Ia acabar com o vídeo o quê? Vamos abrir esses brinquedos todos de massinha! Então vamos! É isso aí! Lucas! Lucas! Muito bem, Lucas! Acabou de animais de desastecas! É melhor a gente guardar esse negócio! GIOVANA! Você tava com o brinquedinho da Peppa Pig do ventinho! Aí você fez assim e ficou assim! Gente! É melhor a gente guardar esse brinquedo! Mas tava tão bom o ventinho! Mas, Lucas, a gente não pode! Porque esse ventinho aqui deixa a gente... Lucas! Rony! Me dá isso aqui! Deixa eu guardar! Tá bem! Enquanto isso, eu brinco que eu sou o Homem de Ferro! Sim! Sabe por quê? Por quê? Olha o que eu tenho aqui! A máscara! E agora eu sou o Homem de Ferro de verdade! E sabe o que o Homem de Ferro faz? O quê? A foca aqui, ó! Muito bem, gente! Depois de toda essa diversão, tem mais diversão ainda! Gi, escolhe um brinquedo aqui dos de massinha! Vai! Olha quantos tem! Vou escolher o chapéu da veltureira vermelha! Então pega ele! O que será que vem aqui, gente? Eu vou escolher... Ele tem o chapéu da veltureira vermelha! É verdade! Tá coberto de massinha! É? Você tem que escavar toda a massinha assim! Olha, Luiz, filma aqui! Cadê? Tem que escavar assim, tá vendo? Pra tirar toda a massinha grudenta! E você, Rony, qual escolhe? Ah, eu quero... Esse aqui! Boa! Esse é grandão! E ainda tem esse aqui! O que será isso? Preparados? Sim! Vou escavar o meu! Um, dois, três e... O que será isso? Peraí! Uou, é um androide! É um robô! É um robô! Eu adoro vídeo de robô! Ainda bem que teve um robô aqui hoje! Porque eu amo brincar de robô! Olha que legal! Vem aqui, robôzinho! Lucas, o quê? Você tem que tirar com cuidado, Luiz! É verdade! Pra não estragar o brinquedo, né? Vamos abrir aqui! Aê! Olha ele aqui! O que será que ele faz? Não sei! Será que é só um robô que não faz nada? Lucas, olha aqui! Ele tem uma hélice! Será que ele voa? Uou! Vamos ver! Acho que voar não voa não, Luiz! Deve ser botar pilha! Ah, pilha! Pilha! Deve precisar de pilha! Gi, escava o seu pra gente ver! Enquanto isso, eu brinco de massinha! Gi, eu acho que já sei o que é o seu! Deixa eu tirar aqui! Tira, tira rápido! Vamos brincar! É muita massinha! É muita massinha! Deixa eu te ajudar! Me ajuda aí! A Gi pegou um brinquedo do Homem-Aranha! Homem-Aranha! Mas o que será que ele faz? Deixa eu ver! Também não sei o que ele faz, mas parece ser um mini Homem-Aranha! Lucas! Legal! Será que ele... Olha aqui atrás! Teste aqui! Ué, ele faz alguma coisa! É! Será que ele escala a parede? Eu ia falar isso! Abre pra gente testar! Enquanto ela abre, puxa! Puxa bem! Aê! Rony, abre o seu agora! Vai! A gente quer escavar! Vai! Escava o seu! Isso! Aqui do lado! Eita! Aqui já tirei tudo aqui! Me ajuda aqui, Lucas! Já tirei tudo aqui! Olha isso aqui! Olha isso aqui! Abre aí, Rony! Vamos ver o que é! Vai, Rony! Abre aí! É o Homem de Ferro! É o Batata de Ferro, Lucas! Batata de Ferro, não! É o senhor cara de batata! Não! Isso aqui é o Homem de Ferro! Olha aqui! Tem até a máscara igualzinha! Que legal, Rony! Abre ele aí, Rony! Vamos brincar com esse Homem de Ferro, vai! Olha só, Lucas! Que legal! Olha só! É o Homem de Ferro, gente! Gi, você gosta do Homem de Ferro? Gosto! Muito! Muito! Eu também adoro o Homem de Ferro! Me dá ele aqui! Eu não falei que era o senhor cara de batata? Não é! Não é! Mas você falou que era o Homem de Ferro! É porque eu achei que ele era o Homem de Ferro! Ele tava parecendo o Homem de Ferro mesmo! Não é! É o senhor cara de batata! Tem certeza? Claro! Mas parecia o Homem de Ferro! Não tô entendendo nada! Ele parecia muito com o Homem de Ferro! E aí é o Cabeça de Batata! O Homem de Ferro? Agora é o Homem de Ferro! Eu falei, viu? Eu falei pra você que era o Homem de Ferro! Não é o Homem de Ferro nenhum, Lucas! É o quê? Claro que não! É o senhor cabeça de batata! Que senhor cabeça de batata? A batata tá lá na cozinha pra gente jantar! Esse aqui é o Homem de Ferro! Olha aqui, tá igualzinho! Não é, Lucas! Ele tinha cara do Homem de Ferro até a armadura, não é? Eu também vi! Claro que esse aqui é o Homem de Ferro! O que foi? Silêncio! O que foi? De... Olha o brinquedo! Eu já olhei! É o Homem de Ferro! Cabeça de Batata! Eu falei! É o Cabeça de Batata! Eu não tô entendendo mais nada! Você pode me explicar por que ele se transforma? Porque ele é o Cabeça de Batata! Homem de Ferro! É uma fantasia! É o Cabeça de Batata de Ferro! É uma fantasia do Senhor Cabeça de Batata! Ele se transforma num Homem de Ferro! Agora ele tá igual uma batata de verdade! Que legal! Ih, tem mais alguma coisa aqui no bumbum dele, ó! Não sei, mas é alguma coisa... Ele faz totô! Tem vários itens! Ele fez cocô! Ah, não, não é não! Não, é mamão! Sim! Bota lá! Ele comeu mamão! Mamão? Às vezes a gente come mamão na sobremesa, não é? É verdade! Aí ele comeu mamão e saiu assim, olha! Tá vendo? Você come mamão também? Eu como, Lucas! Eu também como! Você gosta de mamão? Gosto! Então, ele comeu mamão aqui, olha! Mas é mamão fruta! Essa é uma mão! Desde o começo eu já sabia disso! E tem outra mão! Ele comeu dois mamões! Que mamão? Que... Esquece mamão, Lucas! É o ma-mão! Mamão, mamão! Ah! É o mamão, isso! Ih, quebrar o brinquedo, pode? Lucas, me dá aqui! Trosle! Quebrou não! É de encaixe! É de encaixe, Lucas! É como se fosse um Lego! E agora, vamos testar o seu brinquedo? Sim! Preparada? Sim! 3, 2, 1... Abre aí, Gi! Muito bem, gente! Esses são os nossos novos brinquedos! Agora eu quero ver uma batalha entre o cabeça de batata de ferro contra o meu robô totalmente de ferro! Porque ele é todo de ferro! Ele mexe a perninha! Olha que legal! Eu só quero entender por que o meu robô... Olha só, ele abre a perninha! Só que eu quero entender por que ele tem hélice de helicóptero e não voa! Olha só, ele não voa! O que foi? Ele não voa! Ele só mexe a hélice! Ele não é um helicóptero! Eu vou fazer uma mágica! Que mágica? Mágica! Cadê? O que é isso? O que é isso? Ele anda sozinho! Ele tá vivo! E ele tem luzinha, Lucas! O que é que tá acontecendo? Meu filho tem vida! Gente! Como é que você fez isso? Mágica! Mas dá pra parar? Claro! Pô, para! Alô! Parou! 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 Você... Ele já parou a música! Ah, tá! Foi mal! Que eu, hein! Como que você fez isso? Foi aqui, ó, Lucas! Tá vendo esse botãozinho vermelho? Sim! Aí você faz assim, ó! Ai! Aí ele começa a dançar! Que robôzinho legal! Ai, pra desligar, você faz assim, ó! Isso! Apertou, parou! Ele já parou, Rony! Ai, pegar! Preparado para a batalha? Sim! Então vem comigo! No 3, 2, 1... Valendo a batalha! Começou! Pega ele! Pega ele! Isso! Dá uma nele! Anda pra cá que você tem que atacar! Vai! Ataca ele! Isso! Lucas, você não entendeu! Tá chegando em você! É uma batalha de dança! Ah! Agora vamos ver quem ganha, então! Com certeza sou eu e o meu robô! Eu quero uma batalha de duelo! Então vamos! Vem comigo! 1, 2, 3 e... Toma! Vem de novo! Toma mais uma! Vem de novo! E de novo! Eita! Já caiu a orelha! Já caiu a perna! E tá caindo tudo! E eu vou vencer o desafio! Derrubei tudo! Nós fomos os campeões! Nós fomos os campeões! Agora ficou só a batata! E o meu perdeu a força! Acabou a pilha! Gi, e agora o seu brinquedo? Cadê? Olha, o meu... Ele gruda mesmo na parede! Parede? Duvido! Duvido! Isso aqui não tem como grudar na parede! Olha aqui, ó! Isso aqui não fica preso aqui, ó! Tá vendo? Lucas, cuidado pra não quebrar! Como é que é? É aqui, ó! Tá vendo que se bota? Mostra na parede! A gente quer ver! Tá bom! Vamos ver na parede! Como é que é? Uou! Grudou mesmo! Grudou mesmo! Olha aqui, Rony! Ele gruda mesmo! Olha isso! O que que... Lucas! Cuidado! Calma! Vamos com calma! Pronto! É pra baixo! Ele grudou, Gi! Que legal! Agora salva! Lucas, cuidado! Eu tô meio por fora de grudar, mas eu acho que ele tinha que estar agarradinho, né? É! É, mas ele fica! Olha aqui, ó! Pronto, pronto, pronto! Ficou! Ficou! Agora ele tá! É melhor não mexer, não! Solta! Não! Ai, Gi! Ele não tá colando! Peraí, vamos testar de novo aqui! Colou! Colou! Tá colando agora! Agora ele tem que descer, não tem? Vai devagar! Ah, peraí! Ah, é aqui, ó! Essa fita aqui tinha que colar na parede, mas não tá colando, ó! Tá vendo? É, porque ela não é assim, não! Eu acho que ele só cola na parede, ele não anda, não, Gi! Será? Ele só fica colado, ó! Será que ele cola no teto? Uou! Ele cola no teto também! Que legal! O único problema é que agora a gente não consegue pegar de volta, porque a gente é muito baixinho! Me ajuda aqui, Rony! Rony, me ajuda aqui! Gente, vocês querem ajuda? A gente quer! Aê! Obrigado, tá? Pelo menos eu descobri como que ele cola! Agora não dá pra pegar! Agora eu duvido você pegar! Duvido! 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 Ah, pegou! Quero ver você conseguir pegar ele, porque eu vou colar no outro teto! Ih, quero ver! Se prepara, olha só! Vai! Um, dois, três e... Ih! Ah, você não... Não alcança, não! Ah, joga! É, eu alcanço sim, olha só! Vai, vai, vai! Agora, hein! Um, dois, três e... Vai! Ih! Ai, Lucas! Quando você estiver bem espertinho, você joga! Eu acho que não tá dando, não, Lucas! Eu acho que não tá dando, não! Vai dar agora, porque eu sou muito alto, olha só! Quero ver! Um, dois, três e... Superplu ativar! É que eu tô meio cansado! Mas agora vai! Um, dois, três e... Vai! Você pula! Ai! Pera aí! Tá pegando o impulso? Tô, tava! Agora se prepara, Luiz! Agora você não consegue pegar, não! É agora! Um, dois, três e... Ah! Não consigo! Deixa ele aqui no baixinho mesmo, que é legal, da mesma forma o brinquedo! Muito bem, gente! Agora chegou a hora de abrir mais brinquedo de massinha! Eu e o Rony vamos abrir essa caixa gigante! O que será que tem aqui? Olha quanta massinha! E a Gi vai abrir esse! Tá preparada, Gi? Sim! Então deixa eu e o Rony abrir esse aqui primeiro! Vai, Rony! Arrasta bem a massinha pra tirar tudo! Isso! Pode ajudar? Sim! Tem muita massinha! Ô, Rony! Legal! Não é pra brincar de massinha agora, não! É pra brincar de abrir o brinquedo! Ah, eu acho que sim! Isso! Vamos abrir aqui! Ih! Já dá pra saber o que é, gente! O que é? Eu acho que já dá pra saber o que é! Eu sei o que é, Lucas! O que? É massinha! Eu adoro massinha! Claro que é massinha, Rony! Mas dentro da massinha tem um brinquedo! Eita, é difícil! Ajuda aqui! Nossa, gente! É muita massinha! Parece sabe o quê? O quê? A areia movediça! Tira, Rony! Gente, eu acho que já dá pra saber o que é o brinquedo! Será? Vamos abrir! Um, dois, três... Uou! É um kit da Mulher Maravilha! Vem a armadura! Vem o laço dela! Vem o negocinho de botar na cabeça, Lucas! A tiara! Acho que alguém se deu bem! E agora abre o seu, Gi! Abre o seu pra gente ver! Tira toda a massinha... Ih, é um unicórnio! É um unicórnio! Não, é um unicórnio! Não, é um unicórnio! Não, é um unicórnio! Tem chifre! É um unicórnio! Tem chifre, Gi! É um unicórnio! Além de ser unicórnio, deu pé pra você ter asas, Lucas! É um unicórnio com asas! Olha aqui, é da My Little Pony! Gente, a Gi ganhou um unicórnio! Aqui é a My Little Pony! Não, é um unicórnio! Ela ganhou um unicórnio! O quê? É um unicórnio da My Little Pony! É um unicórnio, Lucas! Fala pra ela, Lucas! É um unicórnio, Gi! É um unicórnio! É um unicórnio! É um unicórnio bem bonito! Quantas vezes eu vou ter que falar? Nossa! Lucas! Mas esse foi alto mesmo, hein? Foi! Eu sei que isso é um unicórnio, mas é da My Little Pony! Na My Little Pony a gente já gravou o vídeo abrindo o brinquedo, né? Agora que eu entendi, Lucas! Agora é um unicórnio! Você não está entendendo, Lucas! Olha só! My Little Pony! Ela acha que é My Little Pony, mas é um unicórnio! Ah, tá! Não, Gi! Não é My Little Pony, não! É um unicórnio! Lucas! Eu sei que isso é um unicórnio, mas é da My Little Pony! A gente já gravou o vídeo da My Little Pony, lembra? Tá aquele aqui, olha! A gente abriu vários brinquedos legais da My Little Pony! Eu sei! A gente abriu muitos brinquedos legais! Sim! Agora a gente abriu um unicórnio! Uou! Uou! Muito lindo! É um unicórnio da My Little Pony! Da My Little Pony? Sim, olha! Mas a My Little Pony não é só pônei? Lê aqui, ó! My Little Pony! Agora eu entendi! O quê? Isso não é um unicórnio! Isso é um pônei! Ah, não! Não, peraí! Agora eu confundi agora! É um unicórnio, não é um unicórnio! É My Little Pony, não é My Little Pony! Eu não estou entendendo mais nada! Eu entendi o que ela quis dizer! Agora eu entendi! Isso daqui é um unicórnio! É um unicórnio! Mas a caixa é da My Little Pony! Ih, então veio errado, Lucas! Veio! Unicórnio na caixa da My Little Pony! É, botaram errado! Botaram errado! Entendi, agora eu entendi! Agora eu entendi! Bom, vamos brincar com o brinquedo pra ver o que ele faz! Ih, ele mexe a cabeça! É muito lindo! Vamos abrir esse aqui também? Vamos! 3, 2, 1, atacar! Muito bem, gente! Olha só agora os novos brinquedos! Esse aqui é o brinquedo da Gi! Ih, que legal esse pônei do My Little Pony, meio unicórnio, meio cavalo, meio Dai! Eu não sei o que que é isso, mas é muito fofinho! E tem o cabelo colorido! Que lindo! Agora esse aqui é o nosso brinquedo! A nossa fantasia é de Mulher Maravilha! Olha como que ela é linda! Ela ficou invisível! Sério? Ela tem poder especial! Sim! Ou será que o vilão Topão pegou a nossa fantasia? Ou será que a gente... Então isso é um trabalho para o Super Foca! É verdade! Eu vou averiguar esse mistério! Sim! Mas primeiro... Se inscreve no canal! Pra ficar legal! Se inscreve no canal! Pra ficar legal! Vai, vai, vai! Se inscrevendo sem parar! Inscrito aqui na tela! Nós vamos brincar! Unicórnio maluco! Unicórnio maluco! Muito bem, gente! Acho que perdemos o nosso brinquedo mesmo, Rony! E agora eu ia pegar essa fantasia e ia dar pra Gi! É tão legal essa fantasia! Pois é, parece muito com a nossa, né? E a gente acabou de abrir! É verdade! Parece muito! Eu ia dar a fantasia pra Gi! É verdade! Pra ela poder brincar! E agora ela vai ficar sentadinha! Ah, não chora, Gi! Coitadinha! Ah, você ficou tão bonita com a nossa fantasia! Eu adorei! Eu fiquei minha fantasia! Eu nunca perdi a fantasia! E agora, Luka? Quer saber de uma coisa? Eu acho que eu vou chamar o Super Foca! Porque ele tem que resolver esse problema! A gente tava com a fantasia, agora não tá com a fantasia! Rony! O que foi? A gente perdeu a fantasia, não foi? Sim! Mas a Gi tem outra, então ela não vai chorar, não! Ah, que bom! Eram duas fantasias e a gente nem sabia! Pois é! O que foi? Lucas, entende! O quê? Eu peguei a fantasia que estava aqui e botei em mim! Eu não tenho nenhuma igual! Desde o começo, a gente já sabia disso! É claro, né, Gi? Que é a nossa fantasia! E ficou muito legal! O que é isso? É o laço da Mulher Maravilha! Você é o vilão do Pão? Não! Não! Eu sou só um unicórnio fofinho, olha aqui! Então é isso, gente! Chegamos no final do vídeo! Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo aqui! Foi muito divertido! Abrir brinquedos cobertos de massinha! Quem gostou, grita! Eu! 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 Quer saber de uma coisa? Ô, Rony, acabou a música! Ah, tá! O quê? Eu acho que temos um novo casal na área! Tá namorando! Tá namorando! Tá namorando! Muito bem! Eu sou o Lucas! Gi, se despede da galera! Tchau, gente! Beijinhos! Rony, se despede também! Valeu, galera! E um abraço pra vocês! E eu espero você no próximo vídeo! Valeu! Ei, gente! Junta aqui! O quê? Que tal agora a gente brincar com a embalagem? E aí E aí E aí E aí E aí E aí